Hoje vocês vão conhecer ou saber o nome de 15 flores lindas para você cultivar na sua casa, tá? Eu vou falar aqui para vocês o que é de sol, o que é de sombra, o que é perene, o que é anual. Essa primeira aqui, por exemplo, é o cosmos. O cosmos é uma plantinha anual, isso quer dizer o que? Que dá uma florada e só, tá bom? Aí você precisa replantar ele. Ele produz muitas sementinhas, ó, aqui ele está no início da floração, mas ele produz muitas sementes porque ele produz muitas flores. A sementinha é isso daqui. Só de cair na terra ela já enraíza com muita facilidade. Então uma vez que você tem o cosmos, dificilmente você vai ficar sem porque ele sempre germina e nasce novamente. Principalmente nessa época chuvosa, tá? Porque a chuva, não sei, talvez a acidez da chuva é impressionante como faz germinar as sementinhas do cosmos. Existe dele amarelo também, laranjado, tá? Mas no momento só está florido aqui em casa o rosinha aqui com o centro amarelinho. Eu acho maravilhosa essa plantinha, apesar dela ser anual. E a segunda plantinha, vou aproveitar que está aqui perto, muita gente até despreza ela, que é a flor do Guarujá. É uma plantinha muito maravilhosa que dá flores o ano inteiro, né? Pela manhã ela está sempre com as florzinhas dela abertinhas aqui. E é também comestível, né? Essa florzinha dela aqui é comestível. E além disso, é uma planta medicinal, né? Muito, é... muito famosa por isso, né? E estudada pela ciência, pelas propriedades medicinais dela. A xanana é uma planta PN. Quando você faz a poda drástica dela, ela solta novos ramos e fica ainda mais bonita. Ela tem um desenvolvimento bem rápido, né? E a floração dela é maravilhosa. Ela produz muitas flores o ano inteiro. E aqui é a nossa terceira plantinha que gosta de sol. Nada menos, então, do que o girassol. O girassol, gente, você compra a sementinha dele em supermercados mesmo, tá? Eu compro sementes em supermercados, lá na seção de comida para pets, né? Para passarinhos e coisas assim. E custa mais ou menos R$3,50, R$4,50. Um pacotinho de 400 ou 500 gramas, tá? Essa daqui é uma espécie diferente, tá? Mas aqueles que você compra no supermercado também germina com muita facilidade. E logo já produz aí os lindos girassóis na sua casa. O girassol, ele gosta muito de regas, tá? Então, ele gosta de sol, mas ele gosta também de umidade constante. Então, se você fizer rega nele, aí você vai ter lindo girassol na sua casa em torno de 50 dias após o plantio da semente. Quando está em botão, olha, eu já acho lindo. Essa espécie aqui, olha, ela produz mais girassóis ali embaixo. Não é só um aqui em cima. Como costuma ser aqueles que a gente compra em supermercado, a sacolinha de sementinhas, não. Essa sementinha aqui eu comprei no site da Isla Sementes. Aliás, as sementes deles são muito boas e eles não estão me pagando para falar isso para vocês, ok? A nossa quarta plantinha também ama sol e é uma espirradeira muito maravilhosa. Essa planta dá uma florada espetacular. A minha está pequenininha ainda, mas já está com flores aqui porque a gente está na primavera também. E a primavera, quando você tem uma espirradeira em casa, ela é muito florida, gente. É um belo espetáculo da natureza. Uma planta que se adaptou muito bem ao clima brasileiro, porque ela gosta de bastante sol, tá? E quando você faz a poda dela após a florada, ela solta muitos ramos que ficam completamente floridos depois, tá? Essa plantinha aqui, quando você planta ela perto de uma alamanda amarela, por exemplo, ou um biria amarelo, o contraste do amarelo com esse rosa aqui fica magnífico no seu jardim ensolarado. E agora, nossas queridas, delicadas, meigas, singelas, 11 horas, né, gente? Olha, aqui eu tenho para vocês uma 11 horas dobradinha, né? Mas aqui no meu jardim eu tenho bastante delas também, né? Que são simples. As cores são diversas, né? Variando aí de branco, rosa, amarelo, laranja, salmão, rosa, né? Rosa mais claro, rosa mais escuro, enfim. Essa plantinha ama sol, tá? Ela é uma suculenta, até a folhagem dela é gordinha e o caulezinho dela também. Muito resistente à falta de regas e ao sol, né? O sol bem quente. E uma dica para vocês é que essa de... Essa que são dobradas, né? Elas duram mais tempo aberto durante o dia, né? Ela demora até mais tarde abertinha, enquanto aquelas que são simples, elas se fecham mais rapidamente. E a nossa sexta plantinha aqui é nada menos do que a nossa rosa do deserto. Plantinha maravilhosa também, né? Que tem diversas cores, formatos e que gosta muito de sol também, né? E não liga aí com pouca rega, não. É uma plantinha perene que você pode, inclusive, polinizar ela em casa e fazer mudas através de sementes ou através dos ramos quando você faz a poda dela. E a sétima plantinha aqui é, né? Olha que linda aqui. A Ixora, tá? A Ixora aqui, ela tá num local meio sombreado, né? Não tá muito florida aqui. Mas essa é a época em que as Ixoras estão dando shows nos jardins do Brasil, onde ela é muito comum. E aqui a nossa oitava plantinha é uma trepadeira, gente. Uma planta perene, tá? Que gosta aí de sol pleno ou meia sombra. Olha o tamanho dessa flor. Tem gente que pensa que essa daqui é uma planta de brejo e tal. Mas essa espécie aqui não é não. Olha o tamanho dessa flor linda, maravilhosa. Dá flor praticamente o ano inteiro. Tá de um azul belíssimo. Tem uma estrela grande aqui no centro dela, meio rosado, tá vendo? E essa daqui é a Ipomea índica, tá? Aqui em casa ela nunca produziu sementes, então eu tenho essa frustração com ela. Mas em alguns locais ela produz semente que germina com bastante facilidade. E aqui mais uma planta pra vocês. Olha que lindeza aqui a nossa Thumbergia erecta. Ó, tá vendo que linda? Até a folhagem dela é muito linda. Ela produz flores aí, muitas cargas de flores aí durante o ano. Tem dia que ela está completamente florida. Tem dia que ela tem apenas algumas florzinhas, como é o caso hoje aqui. Mas olha que lindeza, gente. Ela é toda linda. Desde a folhagem dela, que tem um brilho bonito. E forma um arbustinho muito boa pra cerca viva. E tem essa coloração de lilás com um centrozinho amarelo aqui dando um contraste. E a nossa décima plantinha é a própria Primavera, tá gente? Ó, a Primavera tem diversas cores também. E ela tem essas brácteas, né? Que é o que dá a cor pra ela. Essas aqui são folhas modificadas. A gente chama de brácteas. A flor verdadeira é esse daqui, ó. Branquinho, meio sem graça, que tem aqui no centrinho dela. Isso é a flor, tá? Muita gente, né, pensa, né, como eu também pensei por muitos anos, que a flor era essa parte rosa aqui, que às vezes é branco, às vezes é vermelho, enfim, tem diversas cores. Porém, a florzinha verdadeira dela é somente isso daqui. Essa parte rosa dela é só maneira que a planta arrumou de atrair polinizadores aí. Então, é aí uma esperteza da planta. E a nossa décima primeira plantinha aqui é a azulzinha, tá gente? Ó, a azulzinha, tá? Ontem eu postei ela e uma pessoa falou pra mim assim, né? Na verdade, eu postei a outra. E aí uma pessoa falou assim, ah, eu tenho uma azulzinha, mas é diferente dessa daí. Porque essa daqui, ó, vocês podem ver que ele tem uma folhinha oval. Tá vendo? Ó, super delicadinha, né? As florzinhas azuis com centro branquinho, mas a folhagem é oval. A folhagem dela também é muito ornamental, né? É uma planta maravilhosa nativa do Brasil. Mas a que eu postei ontem no Instagram, gente, foi essa daqui, olha. Vocês estão vendo? É um pouco diferente, tá? A folhagem dela, ó, tá vendo? A folhagem dela não é oval, igual aquela lá. A folhagem dela é mais lançadinha, tem uma lançazinha na ponta, mais afiladinha. E essa daqui produz muitas flores, muito mais flores do que aquela, tá? Essa daqui foi um achado mesmo, encontrar essa plantinha. Comprei, né? Ela era bem pequenininha, um raminho pequeno e ficou assim, linda, maravilhosa. Completamente cheia de flores, ó. Já fiz até uma muda aqui, que também já cresceu, foi muito, tá? Pra fazer muda, você usa um raminho desse daqui mesmo, ó. Você planta em terra úmida, local sombreado. E aguarda o enraizamento da planta, né? E depois, ela, depois se passa ela pra um vaso bem grande, né? Com bastante matéria orgânica. Faz regas diariamente, se for em clima quente, que ela vai desenvolver rapidamente e ficar assim. Linda, maravilhosa, cheia de flores. E a nossa décima segunda planta, não é a roseira, porque eu sei que a roseira vocês já conhecem. Queria só mostrar pra vocês como tá linda aqui, essa roseira vermelha na minha casa. Então, a décima segunda plantinha aqui é a vinca, né? A vinca, né? Que é conhecida por muita gente aí como boa noite ou bom dia. É essa plantinha muito fácil de cultivar e que se propaga praticamente sozinha aí. Através das sementinhas dela, que produz muito. Sempre tem uma pessoa que me pergunta assim, onde fica as sementes dela? A semente dela é essa vagenzinha aqui, ó. Que tá cheia de sementes, tá? Logo ela vai ficar marronzinha, vai se abrir e vai soltar as sementinhas que vão cair no chão e germinar facilmente. Ela dá muitas sementes. Estão vendo aqui, ó? Que sementes, aqui também tem sementinhas, tá? Por toda a planta, ela produz sementinhas aqui, tá? Se você não observou ainda, comece a observar que você vai ver que ela produz sementes demais, tá? Quando ela tá bem sequinha já, você pode fazer o plantio, já retirar da planta e fazer o plantio na hora. E ela tem uma variedade enorme de cores aí pra você escolher e fazer um canteiro bem colorido. E a nossa décima terceira plantinha aqui, olha que lindinha, gente. É a nossa lantana, tá? Lantana, né? Tem dela branca, lilás e amarela, tá? As três juntas dão um contraste maravilhoso no seu jardim. Olha a amarelinha aqui perto da vinca branca. Olha que delicadeza de planta, gente. A minha tá pequenininha ainda, tá? E eu coloquei ela aqui no meio das plantas porque eu queria um efeito bem colorido aqui nesse canteiro, olha. Mas você pode cultivar as três sozinha ou ela sozinha também, ó. A lilásinha aqui, ó. Elas são pura delicadeza. Essas são as lantanas, plantinhas de sol, perenes. Você pode fazer poda nela pra revigorar ela, tá? E são plantas aí muito floríferas que atraem muitas borboletinhas pro seu jardim. Olha essa 11 horas que delicadeza, gente. Esqueci de mostrar elas pra vocês. Super delicadas aqui, ó. Com duas cores. Esqueci de mostrar também a vinca roxa ali, ó. Tá vendo? Ela tá sofrendo bastante porque aqui é sol pleno. Aqui na minha região o clima é muito quente, tá? E ela tá sofrendo bastante ali, tá? Você pode ver que as flores estão meio queimadas, tá vendo? Mas ela tá se adaptando. Eu deixei ela ali pra ela se adaptar ao sol, né? Apesar de que a vinca roxa, gente, eu recomendo que você cultive ela numa meia sombra, tá? Os outros exemplares de vinca roxa aqui de casa estão em meia sombra. Justamente porque ela é um pouquinho mais melindrosa pra cultivar do que as outras cores de vinca, tá? Essa rosinha aqui, por exemplo, é extremamente fácil de cultivar. Qualquer outra cor é fácil, né? Mas a vinca roxa, ela requer um cuidado especial aí com a luminosidade. E já que eu tô mostrando ela, então deixa eu fazer aqui a nossa penúltima plantinha, a nossa décima quarta plantinha, tá? Que é a angelônia, tá? A angelônia eu não conhecia, né? Conheci esse ano e eu acho ela maravilhosa, gente. Ela tá sempre com florzinhas ou pouca ou muita. Mas aqui, por exemplo, é um único exemplar. É um pé só que solta todos esses ramos aí. Deixa o jardim muito colorido, muito delicado. Essa roxinha aqui, por exemplo, tá vendo aqui? Eu ganhei. Ali é um único pezinho que solta um monte de ramos. Fica assim, extremamente linda. Eu ganhei ela e ela estava muito feinha. A moça do viveiro que me deu, porque eu fui lá pra comprar. E ela só tinha aquela, então ela me deu ela, tá? E aí ela se desenvolveu aqui. Ela tava muito feinha, muito, muito mesmo. Porque ela tava lá em local de sombreado. E ela é de sol. Então ela tava sofrendo, mas eu não sabia nem a cor, porque não tinha nem uma flor. Ela veio aqui pra casa, se desenvolveu e agora tá bonitinha aqui no jardim. E a angelônia tem diversas cores, gente. E é de fácil cultivo. Então eu recomendo muito. Só achei salgadinho o preço, porque uma mudinha dessa custa 25 reais aqui na minha região. E quando você compra uma, você quer ter mais. Porque ela é muito linda. Dá um efeito ornamental muito bonito. Então quando você tem a branca, você quer ter a rosa. Quando você tem a rosa, você quer ter a roxa. E assim vai. E vou finalizar o vídeo pra vocês, né? Com a delicadeza aqui, né? Da minha catleia. Uma orquídea catleia maravilhosa. Que tá perfumando tudo. Pensa numa orquídea perfumada. Além de linda, né gente? Três cores. Dois tons de rosa. E um amarelo. Aqui por dentro. Todo rajadinho ali também, né? Tudo isso pra atrair o polinizador, tá? Que é isso que as flores fazem, né? E ali atrás ainda tem uma rosa do deserto, né? Mas essa daqui é uma catleia, tá gente? Não sei se eu já falei. E deu então as nossas 15 plantas, né? 15 plantas floridas. Todas aqui de casa. Todas do meu jardim. Pra você não ter mais desculpa. De repente você fala assim. Ah, eu quero uma plantinha que eu posso cultivar dentro. De casa. Tá aqui, ó. Uma catleia. Ah, eu quero uma plantinha pra um local bem ensolarado. Então, falei pra vocês. 11 horas. O rosa do deserto. Ama sol, né? Ah, eu quero uma plantinha que dá flores o ano inteiro, né? Azulzinha. Revóvolos. Alcinoides, né? Enfim. Tem plantas pra todo gosto. Como por exemplo a flor do Guarujá. Que além de dar flores o ano inteiro. Ela é uma planta muito, muito florífera. Comestível. Medicinal. Muito fácil de cultivar. E a gente vê ela em beira de estrada, né? E parece que ela não é tão bonita. Mas realmente, em casa, eu não sei o que acontece. Parece que ela sente o amor da gente por ela. E ela fica aqui na minha casa. A Xanana é bem bonita. Muito mais bonita do que essa que vocês veem aí em beira de estrada. E terreno abandonado. Fiz poda nela aqui recentemente. Só pra relembrar a vocês qual que é a Xanana, tá? Que é a flor do Guarujá. A Xanana. É chamada de diversos nomes aí Brasil afora. É essa planta aqui, olha. Ela tá sempre assim florida. Todas as manhãs. Aqui na minha casa. Ela agora ainda tá se recuperando. Que eu fiz poda drástica nela. Não sobrou nenhuma folha. Ficou só o talinho lá mesmo. Mas ela rebrota com muita facilidade aí. E já rebrota produzindo flores também. Ela fica completamente cheia de ramos, tá? Daqui uns dias eu mostro pra vocês. Tem vídeos aí no canal também mostrando. É completamente cheia de ramos. E na ponta de cada ramo tem uma flor todos os dias, tá? É uma planta muito florífera. Essa flor dela dura apenas um dia, tá? Mas é um dia de pura beleza. Então se você gostou dessas dicas. De conhecer essas flores. Então já sabe. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu gostei. Se tiver alguma dica, dúvida, sugestão. Deixe aí nos comentários pra gente bater um papo, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.